Olá, sejam bem-vindos a este canal. Segue então a sugestão de melodia do Salmo 103. Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ó Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes. Como numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Pedro, tudo e sempre E alegre-se o Senhor em suas obras Hoje lhe seja agradável o meu cano Pois o Senhor é minha grande alegria Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor Sans 중요 juro Ses王